Nossa, gente! Ai, hoje eu acho que eu tô um pouco emocional, porque... Assim, em 20 minutos de gravação desse episódio já tá me dando vontade de chorar duas vezes já, que que é isso? Must be a good memory. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasck e hoje a gente tá aqui pra jogar mais um episódio de Life is Strange Through Colors. No último episódio, a gente tava lidando com a trágica perca que nós tivemos na nossa história. Se você não acompanhou ainda o último episódio eu super indico você clicar aqui em cima e dar uma olhadinha porque foi um evento muito significativo na vida de Alex e que vai ser o nosso grande objetivo agora. Entender quem foi responsável por aquele acidente como podemos clamar justiça pelo que nos foi tirado e que não vai ser possível ser restituído. E lembre-se, se você estiver gostando dessa gameplay você pode se inscrever, curtir e comentar bastante pra ajudar gratuitamente o nosso canal a crescer cada vez mais. eu preciso do seu apoio porque assim você vai poder continuar vendo gameplays incríveis como essa. É a hora de confrontar o Mac, gente. Nós fizemos tudo que tínhamos possibilidades de estar falando, de estar barbarizando. Vamos, é isso aí. Eu tô pronta pra isso, Alex. Bora confrontar esse cara. Bora entender os sentimentos dele. Ele tem muito ódio. Ansiedade? Será que ela vai enxergar a cidade pelos olhos dele agora? Ele tá sentindo como se todo mundo estivesse olhando pra ele. como se todo mundo estivesse pensando que ele... Tipo assim, julgando ele. Ele se sente julgado. Ele se sente observado. Ele se sente... literalmente observado pela construtora. vendo tudo o que ele faz, tudo o que ele fala. Ah... Por agora, eu preciso aprender tudo o que eu posso. Typhons sempre assistem. Typhons sempre assistem. Eles assistem o todo o som. A mineradora olha tudo. Eles sabem tudo o que acontece na cidade. Então, tipo, ele se sente preso porque se ele sabe alguma coisa talvez ele não possa contar de forma segura. Todo mundo tá encarando ele. Todo mundo pensa que eu o matou. Ele o matou. Todo mundo pensa que o Mac matou ele. Todo mundo odeia ele. Ele sente o ódio no olhar das pessoas, né? Faz sentido. Ele tá com tanto medo, né, gente? Ansiedade. Eu não fiz nada de errado. Não é justo. Eu não fiz nada de errado. Vamos ver o que que... Ah, essa daqui é a... a ex dele. Ele deveria ter sido você, em vez de. A Riley. Alex? É o que a mente dele tá trazendo pra ela. Olha, ele tá até cogitando parar a própria existência dele, gente. Caramba. Eu falei que você ia cair. Eu falei que você ia cair. Eu vi a forma que eles me olham no apelo. Eles pensam que eu ia me matar. Caramba. Eu sei por que você está mentindo Typhon está pressionando você Typhon está te forçando a denunciar a chamada O que é o diabo? Você também tem culpa Não pague o pato Boa Meu Deus Meu Deus, gente A mineradora matou o irmão dela Intencionalmente Será que ele merece? Com que a Alex acalme ele, gente Eu vou acalmar ele, gente Eu vou acalmar ele porque eu penso assim Ele calmo Ele pode ser uma peça importante Na nossa busca pela verdade Ir embora nessa situação que ele está Pode acabar fazendo com que Ele vá para a direção que a gente sabe Que ele tem intenções De interromper a própria existência dele Então eu vou escolher acalmar ele Para ver que quem sabe Isso no futuro possa nos ajudar Mas Typhon... Respira, 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 cara Você surtar agora Você não vai conseguir ajudar Essa situação que já é difícil Fazer terapia ajuda a gente também A ajudar as outras pessoas, né, gente? Bora, Alex Vamos descobrir a verdade Sobre essa mineradora Maldita, né, gente? Uma mineradora Que literalmente Retirou a vida do nosso irmão Numa atitude Criminosa A Alex fica ajudando as pessoas Mas isso tem um custo pessoal Para ela, né A gente vê como ela se sente Depois desses momentos em que Ela acaba tocando A emoção das pessoas O que é que ela tá falando? Será que é Ryan? Ok Oi, Seth Estamos na floresta Se reconectar com a natureza Por mais que tenha mensagem Lembranças pesadas desse local, né, gente? A gente sabe que A natureza tem Uma habilidade especial De fazer com que a gente Se concentre Concentre no aqui e no agora Eu não sei se pra vocês é assim Mas pra mim tem esse efeito, sabe? E agora a Alex Tá se encontrando com o Ryan No local Onde o irmão dela Perdeu a vida dele Alex Mac conseguiu a chamada Como você sabe disso? O Ryan tá se culpando Gente, eu acho Por ter cortado a corda Mas ele salvou a nossa vida, né, gente? Ele está morto Ele está realmente morto, Alex Eu acho que eu vou ter que oferecer Um conforto pra ele, gente Como falou Bota a cabecinha aqui na mãe Bota Relaxa, bebê Vem cá, vem Coisa linda Eu não gosto da forma Como ele tá meio descontrolado Emocionalmente Mas Como que A gente se sentiria Numa situação como essa, né, gente? A gente sabe que tomou A atitude correta Mas ter o peso De uma pessoa perder a vida Por causa de uma decisão sua É algo muito difícil de lidar Mas eu aprecio ele ter Me salvado No caso Salvou a vida da Alex, né? Você me salvou Você me salvou, Ryan Calma Se não fosse por você Talvez eu não estivesse viva Ele acha que é tudo culpa dele Eu não sou herói Eu sou um covarde Eu sou um inútil Ninguém é inútil Ninguém aqui é inútil Você é mais corajoso do que eu Ninguém aqui é inútil Nada disso importa O Gabe tá morto Por minha causa Gabe Me perdoa Nossa, ele tá até cogitando Se machucar Pra abafar Essa dor O Gabe Perdoaria você O Gabe O Gabe te amava, Ryan Ele te perdoaria Você sabe isso Nossa, eu vou chorar Com isso, gente Você não está sejando Esses jogos do Life is Strange Eles têm uma capacidade tão grande De mexer com as nossas emoções É tanta coisa que a gente tem que lidar, né, gente? Meu Deus do céu Whoa, hold on There's a guy In a gorilla suit Does he also Jump off of the cliff And into the pool? No, no He chases a guy In a banana suit That guy Jumps off the cliff And into the pool Okay, I'm sorry This is a Mexican restaurant Eh, nominally The food is, uh, terrible But it's Gabe's favorite place I tell you He's the oldest 12-year-old I know Que situação, hein? Pergunta, Ryan Fala Você veio aqui para me dizer Que eu estava certo Sobre o Mac Sobre ele Ter a chamada Como você sabia? Eu hackeei a mente dele Eu sou uma bruxa Neta de bruxa Para ser mais sincera Daquelas que não morreram Na fogueira Eita, ela vai falar Sobre os poderes dela Com o Ryan? Isso vai parecer Ainda estranho Em primeiro lugar E aí Realmente estranho Você confia em mim? Nossa, é que homem gostoso Ahm Pensa em algo Que te deixa Com raiva Ok Pensa em algo Que te deixa Tô tão frio Que você só quer Criar Se você realmente Focisa Até você sentir Ela está dominando Cada vez mais As habilidades especiais Dela, gente Que estomante Que estomante Eu gostaria Que você pudesse Tinha tínhado Com nós Não havia ninguém No mundo Mais divertido De estar Apenas Mano Essa Uma vez Ela está Ela está Vendo Sentimento De felicidade É a primeira Vez Que a gente Consegue Fazer Isso O que é Que você está Pensando Agora Não Deixe Ok Continue Ok Que emoção É essa Essa emoção É a felicidade Nossa Gente Ai Hoje eu acho Que eu estou Um pouco emocional Porque Assim Em 20 minutos De gravação Nesse episódio Já está me dando vontade De chorar Duas vezes Já Que que é isso Must be a good memory I wonder If I can Piece it together Som de pá Cavando How deep you think Deeper than that Mais fundo A real polícia montada No caderno Consegue enxergar Um cúmulo De ganso De longe Polícia montada Come on Man I'm sorry I'm sorry Ele está lembrando Memórias felizes Que ele teve junto Com o Gabe Né, gente Nossa Muito lindo Esse episódio O que é isso Gabe Goose Gabe I see Ganso Ele vai sair Ele vai sair Não está Ele vai sair Ele vai sair Gabe Ah, o Gabe Passou por cima De um ganso Meu Deus do céu O ganso do Canadá É protegido por legislações internacionais O Ryan botando medo no Gabe É It's not They're Canadian The corporate of the crown The property of the crown The 450 of the crown Sério? Bem... Eles são, tecnicamente, protegidos sob o Tratado de Migratório ... Como? Ela mostrou pra ele as habilidades especiais que ela tem. Eu meio que tenho os superpoderes. Então... Eu... Eu... tenho essa... Power. Eu posso... ver outras pessoas' emoções. Eles show up como uma aura, e se eu for muito perto, eu... eu sinto o que eles sentem. Como se eu estava sentindo. Eu sinto. E quando eu fico, eu posso até entender por que eles estão sentindo. E... isso é o que você fez com... comigo? Uh... algum tipo de poder. Não estou brincando. Eu fico feliz de ela ter se aberto com ele, sabe, gente? Ter alguém que ela consegue confiar e que entende essa... essa situação que ela vive, sabe? Quem mais sabe? Gabe fez. Gabe sabia. Mas agora... só você. você. Ai, gente. Oh, na lá. Você vai ver com esse esclareco. que é um... que eu sei que... que eu sei que... ele me informou. E eles ignoraram. Agora eles estão colocando pressão para ele. Ok, mas... por quê? Eu não sei ainda. Alguém fez a decisão de deixar o blast gole. Parece que... descobrir quem... seria um bom começo. Então... você está procurando Typhon? A gente precisa de trazer justiça para o nosso irmão, né? Você vai precisar de ajuda. Você não tem que. Será que ele vai topar me ajudar? Você está ficando comigo agora? Abraçar. Você está... bem-vindo, eu acho. Sim. Obrigada. Obrigada. Não. Obrigada. Ai, que lindo! Que momento lindo, gente! Que momento mais emocional, que troca íntima, sabe? Que momento de vulnerabilidade mútua. Que coisa linda! Que momento lindo! Eu gosto muito do Ryan, gente. Eu fiquei um pouquinho com o ódio da atitude que ele teve lá no funeral. Mas ele tem muita energia de Golden Retriever. Não tem como. Eu gosto da Seth. Gosto da Seth. Não vou mentir. Mas até o momento de energia e de conexão, eu estou me sentindo muito mais próxima do Ryan do que da Seth. Se ela topar, dá para a gente fazer um trisal. Eu acho que ia ser tudo. Lembrando, meus amores, que eu precisei de retirar todas as músicas da gameplay. Porque eu tive muitos problemas com copyright nas edições passadas que nós tivemos aqui no canal. Então, eu tive que retirar completamente a música. O que é triste, porque muitas músicas, às vezes, trazem uma outra atmosfera para o jogo. Mas, infelizmente, tem empresas que não têm muita noção e dão copyright sem ter o direito sobre as músicas. Mas eu acho que a gente não precisa de música para entender a emoção desse momento. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não sabia se eu perguntei aqui. Ele me disse que casa não é algo que você encontra. É algo que você construa. Eu amo você, Gabe. Ai, que triste, gente. Dizer adeus para alguém que você ama, que foi de uma forma tão trágica assim, não é algo fácil. Mas que bom que a Alex tem a capacidade de ver que todo mundo está sentindo, pelo menos quase todo mundo está sentindo um sentimento muito grande de alegria ao lembrar do irmão dela, sabe? E ela pode ter um pouco de conforto com essa emoção. Mas nem todo mundo está feliz. E essa é a mulher lá da mineradora. O que será que ela está sentindo aí? O que será que ela fez para estar sentindo tanto sentimento de medo e tristeza? Será que a gente vai descobrir quem mandou o Mac ignorar? Vamos ver as estatísticas. Alex acalmou o ataque de pânico do Mac. Alex refrescou as memórias de Eleanor. Charlotte assinou o acordo com a Typhon. Alex curtiu um momento de paz na doca. Alex deixou a bagunça para depois. Nossa, mas eu lembro que eu tentei arrumar o apartamento. Eu não tinha achado que tinha coisa ainda que eu não tinha arrumado. Tá bom. Alex não colocou nada no memorial. Eu nem vi essa parte do memorial, gente. Alex não olhou para o alvo no dardo. Alex escolheu o nome Aluni no Lerp. Alex passou um momento pensando no Gabe. Alex admitiu não ter ouvido a ligação do Gabe. Alex ofereceu o perdão do Gabe a Ryan. Ryan e Alex se abraçaram na Ravina. Seth conquistou o título de campeão de Totó. Seth apontou Cravius como chefão do Lerp. Alex não ajudou a observadora de pássaros. Ah, eu nem vi essa mulher. Alex ajudou a observadora de pássaros a encontrar o falcão. Tinha coisa mais importante para me preocupar, né, gente? Alex ajudou o rapaz triste a achar o cachorro dele. Legal. Vamos para o próximo capítulo, então. Bora continuar nossa Gameplay. Capítulo 3. Monstro ou mortal? E aí, Seth? E aí, Seth? Você tem um super poder? Você tem um super poder? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Legal o que a gente contou. Não estou de sacanagem. Não estou de sacanagem com você. Parece que a Alex está conseguindo controlar cada vez mais a habilidade dela, né? Você se sentiu desculpa que nós não te contávamos até agora. Se é verdade ou não. Você não gosta de ser deixado. Bem... Ok. Oh, porra! O jogo de futebol. Você sabia exatamente o que fazer. Não. Você estava precisando. Você precisava se concentrar nas memórias positivas. Não ficar perdida na tristeza. Eu pensei que isso iria ajudar. Isso. Apenas me acusar na próxima vez, ok? Com certeza. Nunca pensava que eu ia ter um amigo estrelado. É bem louco. É realmente bem louco. É uma habilidade não tanto quanto diferente. Então... Tem algum signo de Diane hoje? Não. Mas ela estava lá ontem, trabalhando no nosso laptop. Você disse que ela estava com medo de algo sobre a morte da Gabe. Se ela está cobrindo o que o Typhoon fez, eu acho que tem provas. Eu espero que isso. Se ela vier hoje, vamos estar prontos com os planos. No mesmo tempo, eu tenho que terminar o meu shift. Estamos lá. Eita, eita. É hora de ganhar um dinheiro. Eu deveria limpar o derrubo. Bora ver o bilhete. Jed, muito obrigado por lembrar do meu aniversário na semana passada. E aquela tequila, Marco Esquanda, estava excelente. Você é sempre bem-vindo. Daquele que é de longe o seu melhor cozinheiro, Francisco. Ficou legal, fico feliz de saber que o Jed, tipo assim... Tem uma boa relação com as pessoas, né? Eita, por que está triste? Eu não posso ir em uma corrida. Todo mundo vai ver o quão awkward e sem forma que eu estou. Olhe. Eu já estive lá antes. Talvez eu possa encorajar ela. Hum... Apagando. Vamos tentar falar com ela. Ei, posso te perguntar algo? Eu sempre me senti muito autoconsciente para tentar correr. Você parece um pro. Algumas dicas? Oh! Bem, definitivamente não deixe isso parar você. Só põe por isso, sabe? Eu vou tentar isso. Obrigada. Ai, que legal! Você não está sozinha. A gente está começando a usar os nossos poderes para ajudar outras pessoas. E parece que também a Alex está se sentindo mais confortável com as habilidades dela, né? Eu tenho essa sensação com ela, pelo menos. Como essas contas de de arroz mesmo funcionam? Quem está controlando as notícias? Eu vou deixar a obrigação. Eu vou deixar o seu poder. Quem está com a blanco de viagem? Ouro do ano? A gente está com a BR que terminou. O Ian tem um rival. Uh. Desculpa. Ah, a rival do Ryan. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! A gente poderia ter ajudado ela a achar um falcão que a gente acabou não ajudando no último episódio. E aí, será que, talvez, ela ganharia do Ryan se a gente tivesse ajudado ela? Ó, que bom que a gente não ajudou, então. Fico feliz que o Ryan tenha ganhado. Eu quero que meus amigos ganhem mesmo, não dá um com uma desconhecida, né? Oxe, sai fora, doida. Olha quem chegou, o cão de maleta. Diana Maldita. E vamos usar as nossas habilidades para tentar desvendar o que tem na mente de... Aviso da Prefeitura? O que tem esse aviso da Prefeitura? Aviso do Conselho da Cidade de Heaven Springs. A Lanterna Negra permanecerá fechada das 8h às 11h30 na última quinta-feira de todos os meses para assuntos do Conselho da Cidade. Em caso de dúvidas e sugestões, falar com o presidente do Conselho, Jed Luca. Agradecemos a compreensão. Oi, Jed. Tudo bom com você? Está contigo. Oh, uma estudante. Ih, está triste, garota? Deixa eu conversar com o Jed e ver se ele sabe da música. Vamos ver se a menina gostou da... Ela está se sentindo melhor com a música. Ah, ela está feliz agora. Que legal! A gente podia ajudar ela. Bora conversar com a Raya que eu ensinei rapidinho. Na verdade, temos dois. Mas ainda estamos matutando. Qual vai ser o plano para tirar a verdade da Diana? Dois é bom. Olha, o que são eles? Ok, então aqui é o que eu estou pensando. Eu asked Diane out on a date. E ela está so intocada. Ela não percebeu um Ryan Lucan, so ela está em sua laptop. Ryan carries said laptop upstairs, acquiring damning evidence. Maybe Diane e eu ainda se hookup. Não importa. Ela seduzia a Diana? Não sei não, hein? Oh meu Deus, por favor, me diga que você tem algo melhor. Eu faço. Agora, para ser claro, é o mesmo plano. Except... Eu sou a distração. Olha, Steph, eu nem acho que ela é gay, ok? Ela provavelmente é o tipo de rúgido do Mão de Mãe. Todos os transplantes são. Ah, vamos continuar matutando. Ok, talvez esses planos precisam de um pouco mais de tempo. O que? É um plano simples, literalmente dois passos. Você só precisa escolher a distração mais calma. Ok, eu não estou fazendo isso. Ah, eu não acredito, eu vou ter que escolher entre os dois. Deus é pai, gente. Então assim, basicamente, com essa escolha, eu vou estar dizendo quem eu acho mais atraente para poder fazer essa sedução, né? E assim, a minha história, que eu estou vivendo com a Alex, no Life is Strange Through Colors, não deve ser surpresa para vocês, eu me sinto mais próxima, mais íntima do Ryan. Então, nessa situação, eu vou escolher o Ryan. Por mais que eu também me sinta atraída pela Seth. Mas é um ponto legal da gente ter no jogo, que é interessante, eu gosto muito de jogos que te permitem possibilidades de você expressar como você se sente, de você expressar os seus próprios sentimentos. porque eu tenho certeza que outras pessoas podem ter jogado esse jogo e ter tido uma atração fraternal pelo Ryan, enquanto pela Seth já tinha algo a mais. No meu caso, eu fui pelo Ryan. Você, comenta aqui embaixo no vídeo e me conta quem que você escolheria. Quem que você acha mais atraente? Ryan ou a Seth? Bora com o Ryan. Vamos ir com o Ryan. Total smoke show in a flannel. It's a no-brainer. Sorry, Steph. This, Ryan? This is like a bad dream. Look, I appreciate the effort, but we don't even know if she has anything worth stealing yet. I'm just going to try to talk to her. Maybe I can get her locked up and read her emotions. I'll let you know if I need that distraction. I'll let you know if I need that distraction. I'll see. I want to see if I can help her. I want to help her with something. As usual. Thanks, Alex. What's the best way to rile her up? me help for the game. You know all I want is justice for my brother. Please. Help me. Alex, I can assure you that Typhon is committed to a full and open investigation. Ela tem já uma fala de robô pronta, né? We want to find those responsible and hold them accountable just as much as you do. That's the truth. Falsa. Pedida. She's got a great poker face, unlike Mac. But let's see what she's really feeling. Vamos ver o que ela realmente está sentindo. Poor Gabe. No one deserves to die like that. She's sad. If I keep her thinking about Gabe's death, maybe I can find out more. Perguntar da foto? Such a cute photo. My niece and nephew. They're adorable. That's a nice cross. Oh, thanks. William Bloom. Gabe loved him. I think he spent a whole year just listening to him. Really? He had good taste. Hey, I got you. I got you. Do you have enough napkins for the table? Uh, yeah. I'm fine. Thanks. Design? Are you joining in the LARP later? It's been so hard for Ethan. We're all hoping it will cheer him up. I can't. Good luck, though. I'm sure he'll appreciate it. Plaqueta do game. Look, I know you're not a bad person. But my brother is dead because of the choices you and Typhon made. How does that make you feel? I actually want to know. Alex, I... É, não sei se é bem verdade isso, não. Porque os seus sentimentos são muito mais fortes do que as suas palavras. Bora explorar a culpa que ela tá sentindo em relação ao Gabe. Tudo tem uma memória diferente. Tudo tem um peso diferente. O que você tá escondendo? Diana? Mrs Jacobs? É o deputado Pike. Pike, eu tô desculpa, mas estamos muito ocupados no momento. Há um acidente. Que tipo de acidente? Por que ela falaria que tipo de acidente? Ela sabe o que aconteceu. Ele veio aqui procurando procurando uma vida melhor como eu. Ele está embora. Eu ainda estou aqui. Espera. Há algo mais. O pen drive. O pen drive deve ter as provas. Sobretudo. E a gente talvez vai precisar da distração do Ryan mesmo, hein? O Ryan garanhão. Eita, o irmão. Eu sou um garoto forte, sim. Um garoto saudável. Um garoto esbelto. Oh, meu Deus do céu. Estou nervosa com essas coisas, gente. Ai, meu Deus. Vocês não ficariam nervosos se eu tivesse uma sete ou um Ryan andando em cima de vocês, gente? Eu ficaria. Meu Deus. Gente bonita me deixa insegura. Diane? Ei, Ryan. O que é? Eu acho que você tem que sair daí pra conseguir pegar esse pen drive, né? Oh, Alex. Legal. Parece divertido. Ryan sabe tudo sobre a flora e fauna local de Haven. Olha o sorrisinho da Diane. Ryan, diga-lhe sobre a flora e fauna. Ah. 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 Bem. O que é ali? É uma pinha de Colorado. Nossa. Mas do outro lado da mesa... A Alex é ousada mesmo, né? Isso é impressionante. Então... O que você diz? E aí, gata? Ei, sem pressa. Ele não vai para nenhum lugar. 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 Chegou. Ela dando truque. A percepção da Diane é menos uma. Mas também... Ai, gente. Eu vou culpar a Diane. Tem uma pessoa bonita, começa a flertar com você. Você não vai ficar meio enfeitiçado? Ai, gente. Eu não fico com a Diane, coitada. Isso é épico, totalmente insano. Ai, será que a gente não vai conseguir fazer mais nada no bar? Eu queria ter conversado com a Ella Noor. Eu acho que a Diane realmente quer você. Eu sei! Eu não acredito! Eu não achei que começar a conversa com os dois ia desencadear tudo isso, sabe? Isso foi hilário. Vocês... Isso foi hilário. Oh, meu Deus! Eu espero que isso tenha valido. Mas você tem notebook, ô Alex? A Sete tem notebook. Password protegida. Porra! Tem password. Ah, eu queria fazer outra coisa. Com certeza. E me encontre no parque. E não esqueça da sua guitarra, ok? Hum... É a guitarra realmente necessária? O que? Como você pode ser um bard sem uma guitarra? O trabalho da barra é musicalmente regalar pessoas. Será que a gente consegue fazer as coisas lá no bar antes da gente sair do jogo de RPG? Tá, a gente tem algumas coisas. A polícia municipal gostaria de divulgar uma breve atualização em relação à investigação em andamento a respeito da morte de Gabe Chan. A morte de Chan foi considerada um acidente. Entretanto, nossas investigações permanecem abertas. E pedimos que qualqueres membros da comunidade que possam ter informações valiosas se apresentem para compartilhá-la. Tá. Um acidente. Aspas assustadas. Adoro lamber as botas. Volta do buraco de onde você saiu. Por favor, não me façam desabilitar os comentários. Estamos fechados hoje à tarde para participar do jogo de ação ao vivo. Ou de RPG, né? Divirtam-se o jogo de ação ao vivo. Floricultura, o famoso. Carrinho de flores está polido. Voluntários do Ripe. Lembramos os residentes. Detonar explosivos. De novo, eles vão detonar outros explosivos, gente. Esses caras não cansam, não? De botar explosivos nas coisas? É o melhor trabalho que eu já tive. Não é que a competição é super fiercita. Então, eu não consegui fazer. Nós temos aqui a última chamada para os LARPs. Para o pessoal poder... O pessoal decidiu suspender os retratos por enquanto. Preciso colocar minhas pendências em dia. Desculpa qualquer coisa. Obrigada a todos que compareceram. Não tem um velório do Gabe. E um agradecimento especial aos que falaram. Acho que deixamos o Gabe orgulhoso. Ai. Lembra daquele negócio que ele fazia? Quando ele ficava emocionado, mas tinha vergonha de admitir? Não chorava desde que tinha 14 anos. Maldita alergia. Não olha para mim. Vou sentir saudades dele muito. Oh, meu Deus. Obrigada a todos que apareceram hoje. Sinto muito pelo tumulto. E tal, só uma despedida. Vamos fazer melhor dessa vez. Boa ideia. Encontrei a Cherry. Ela estava escondida no terror dos canteiros de flores da senhora Crawford. Mas agora ela está bem em casa. Ai, que legal. Tá, vamos ver o SMS. Meu Deus, a gente tem muito SMS para ver, gente. Deixa eu ver. Você é princesa, chuchu? Cá, 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 cá. Você mostrou a Tsutsu quando eu te visitei, lembra? É a 2539. A Alex, no teclado e telefone. Já era para mim. Quer dizer que você joga poeira e luz solar? Você não parece o tipo de garota que curte GRPG. Eu não era. Eu encontrei aqui e pensei por que não. Agora eu não vivo sem. Achei que eu estava jogando sozinha. Você deve ter ativado os guias espirituais, porque eu estive andando pelo porto das nuvens. Ah, que maneiro. A gente pode jogar uma hora dessas? Tem um pacara no Chef, que é um escorpião. Eu ia adorar. Ei, amiga, valeu para a cerveja 1. Relaxa, foi comigo. Seth. Tô afim de fazer mais uma hoje. O que você acha? Qual desses? Trazer o violão. Bom, que horas? Fechou. Propósito, você é boa de verdade. Você tem uma voz linda. Obrigada. Talvez uma mentira destacada. Orion. O nosso boy. Feliz por ter ajudado. É. Alex, sinto muito. Quer me encontrar hoje para planejar os próximos passos de investigação? Com certeza. Você diz quando. Ei, você precisa dar um tempo de ver dessa pesquisa noturna toda. Quer subir a montanha de bike sábado? Trepidar em cima do terreno perigoso? Que relaxante. Você vai se divertir, prometo. Tá, vou tentar. Não esquenta. Dá para substituir a roda da frente. Minha bunda ainda está doendo. Minha bunda está ainda doendo. Minha bunda ainda está doendo. Você encarou bonito. Ai, que gostoso. Meio em cima da hora, mas todo ano eu vejo um documentário incrível sobre a natureza. É uma tradição. Se você topar... É incrível, mas a sete está ocupada pelo terceiro ano de seguida. Estou visualizando um padrão aqui. Um. O narrador é um cara britânico todo pomposo? Mais pomposo do planeta. Resposta correta. Estou dentro. Mac. Manda me... Valeu pela ajuda, Tchê. Não... Mas não esqueça. Eu não te contei nada. Arrisquei mais que o meu emprego falando com você. Esquece. Saquei, Mac. Não se preocupa. Vê se dorme. Falar é fácil. Charlotte. Cancelar minha saída. Deixa eu ver aqui. É que passou uns dias já desde o negócio, né, gente? Imagina. Um advogado passou lá para dar mais detalhes sobre ajuda financeira. Obrigada pelo conselho. Prefiro que você pegue o dinheiro em vez de ele ficar com a Typhon. Oi, Alex. Quer vir jantar hoje? Ideia maravilhosa. Adoraria. O que eu levo? Sua barriga. Talvez vinho. Te vejo à noite. Oi, de novo. Estou meio cansada. Será que dá para você ficar com o Ethan na quarta? Com prazer. Pode me pagar com aquele doce de limão que você fez semana passada? Claro. Você quer a receita? Nem. Sou mais trocar por um tempo com o Ethan do que cozinhar de fato. Combinado. Oi, Alex. Desculpa, mas preciso cancelar nossa saída. Não estou me sentindo bem. Sem problema. Você está precisando de alguma coisa? Está tudo bem. Mas obrigada. Tchá. Quantas gomas são gomas demais? Ai, amada. Tenta relaxar. Sabe quantos você já mascou? Você ficaria muito preocupada se eu dissesse cinco? Você tomou mais alguma coisa? Álcool ou remédio? Só lariquei. Respira fundo. Devagar. Bebe um copo d'água e deita de lado. Não dirije nem faça nada sério que vai passar. Você ultrapassou um pouco da dose normal. Mas nada perigoso. Tá bom. Obrigada. Eu já disse que te acho muito linda. Obrigada. Agora larga o telefone e fecha os olhos. Ei, aquelas mensagens de ontem eram só um teste. Como eu me saí? Cinco estrelas. Curiosamente, eu só conseguia ver estrelas quando eu fechei os olhos naquela hora. E é? Ai, que demais. Eu amei essa conversa das duas. Pessoal, tô oficializando isso daqui. Bem-vindos ao Papo Derrubar Typhoon. Steph, é isso aí, caralho, Ryan. É uma honra e um prazer, Steph. Vamos comemorar na casa da Alex hoje, Ryan? Esse convite não era pra vir da Alex? Sabe, tarde demais. Parece que você... Que vou receber vocês, então. Vocês são livres de noite pra arquitetar as coisas, Ryan? Com certeza, Steph. Tô topo, Steph. Doideira aqui. Vamos invadir o escritório da Typhoon em Denver. Steph, já bolei tudo. Aposto que eles têm acesso ao servidor lá. Podemos encontrar provas, Steph. A gente não vai dirigir até Denver e invadir um escritório corporativo altamente protegido. Ah! Steph, mas e se a gente fosse? Eu ia poder ser motorista de fuga? Ia, Ryan. Mas a Sete, a sua carteira venceu. Como você sabe disso? Porque, Sete, porque ele é um bobão, Ryan. Um bobão com carteira em dia. Vocês estão me matando. Sinal verde pro plano. Legal. Tá. Agora algumas coisas. Ai, que fofo. O presente do Ducking. Concordo. Super diferente, né? O joguinho que a gente viu. Nosso joguinho. A gente tem um baú aqui? O que a gente tem no baú? Será que é o chapéu? Chapéu de bardo. Oh, porra. A pedra na capa deve ter falado. Talvez eu possa encontrar. Gabe Chan. O legista mandou. Então, acharam o corpo dele. Ok. A gente tem a carteira. A gente tem um negócio de abrir as fechaduras, a chave. E uma mensagem da Charlotte. Que fofo. E um... E um fósforo escrito. Não desista. É, concordo. A gente nunca sabe quando vai precisar de um fogo. Não vamos desistir, Gabe. Eu queria ter explorado mais o baú. Ah, eu tô tomando umas atitudes que não tô gostando desse jogo. Deixa eu abrir de novo o baú. Eu vi que tinha mais coisa ali. Eu quero olhar tudo. O que é isso daqui? Tem uma chave? Ahn... Uma pluma. Os pertences. Um robozinho. Tá bom, então. Olha umas fotinhas. Nossa. Nossa primeira fotinha em grupo. Binomínio. Lista de tarefas. Ah, é a lista de tarefas que a gente fez em grupo, né? Completar o... Pedir a cópia do negócio da polícia. Tem algumas coisas para serem feitas por aqui ainda. Tem um bilhete aqui? Steph, eu vou te murderar. Alex, Steph me disse que você estaria disposta a tocar na nossa próxima noite no palco aberto. Acho que quebraria o gelo e ajudaria o pessoal a se estortar. Acho que consegue? Já, de estar aberta. Eita, preula. Não consigo, eu acho. Ah, bomba de DHC. Eu deveria ter tomado Steph's advice. Oh. Teve ali um leves exageros. Coisas de música. Ah, isso daqui não adianta porque a gente não consegue ouvir. Olha a pluma aqui embaixo. Caiu ali, mas a gente já achou. Bora pegar essa pena. Eu realmente gostaria de ver algumas outras coisas no bar. Eu acho que antes de eu pegar o violão pra descer e tal... Porque eu não sei se pegar o violão vai impedir de eu conversar com a pessoa. Só que eu preciso pegar a minha guitarra agora. Mas eu gostaria de... De ver se tem a possibilidade. De ver se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer lá embaixo. Eu vi que a Elanor tava sentadinha lá embaixo. Eu gostaria de saber se a gente... Tem alguma interação que a gente não fez, sabe? Isso deve ter sido cães. Coisas pra... Pra fazer. Achar Alex. Achar o dono do... Ah, deixa eu ler aqui que vai ser mais fácil. Achar Alex. Achar o dono do Chevrolet roubado. Embossar Jet pelo lugar grátis. Devolver a toca-fitas do Ernesto. Doar para o centro de detenção Lawrence. Pedir desculpas para Vic. Carimbo novo pro Kevin. Pedir desculpas pra Zoe. Pedir desculpas de verdade pra Kátia dessa vez. Pedir desculpas pro Ira e falar que você gostou do remix que ele fez. Tem algumas coisas que o irmão dela ficou sem fazer, então. Uau, Gabe. Ainda encontrando formas de romper meu coração. Será que a gente consegue trocar de roupa? Não quero ficar com essa roupa, não. Pula lá, gente. Tem um monte de roupinha bonitinha aqui pra testar. Ah, esse vermelho combinou muito, né, gente? Deixa eu ler aqui a mensagem. Alex, obrigada pelo seu aconselho a respeito de assinar os documentos. Realmente é muito significativo pra gente. E eu fiz algo pra você pra mostrar minha gratidão. Espero que você goste. Sinceramente, Charlotte. Deixa eu olhar o presente. Nossa, a Charlotte é muito artesã, né, gente? Não, a Charlotte é impressionante, é impressionante. Antes de eu subir e tal... Opa, tem bilhetes aqui? Alex, eu aprecio sua oferta... Pra começar a pagar o aluguel. Mas pegue alguns meses pra poder encher um pouquinho o seu cofrinho. E aí a gente pode conversar. Pô, o Jedi é muito da hora, hein? Que merda, eu não consigo descer se eu não pegar o violão. Então bora subir as escadas? Pô, tô frustrada. Eu queria ter ajudado a Elanor a conversar com ela. Eu acabei conversando com o Ryan e com a menina. Não achei que ia desencadear tudo isso, sabe? Vacelei um pouco. Ixi, tá tudo seca as plantinhas. Dá pra gente dar uma... Molhar as plantinhas um pouquinho? Cuidado, jardim. Eita, esse jardim está olhando maluco. Eu não tenho jogado com ninguém em anos. Essa foi uma boa noite. Mini-golf. Ah, ela se divertiu com a Ryan e com o Seth aqui em cima, né? Eu lembro lá que a gente viu nas mensagens que os dois vieram pra cá. E aí a gente pôde se divertir com os dois também, né? Gente, coisa linda. Arrancar ervas daninhas. Vamos cuidar do nosso jardim. Já que essa é a nossa casa, eu acho que é nada mais justo da gente fazer o que pode pra tentar manter ela, assim, minimamente apresentável, digamos, né? Olha o passarinho, que bonito! Arrancar ervas daninhas. Bora cuidar do jardimzinho, deixar tudo bem bonitinho. Deixa eu ver como ficou agora que a gente deu um... Nossa, ficou bem mais bonito agora que a gente deu um trato. Tem como a gente dar um trato nessa daqui? Porque tá cheio dessas coisas secas, velho? Pode? Acho que não, hein? Mas eu acho que a gente consegue molhar as plantas. Não consegue? Ah, não. Acho que a gente não consegue molhar as plantas. Olha que legal! E pega a água da caixa, hein? Gostei dessa técnica. Mas a gente não consegue fazer mais nada por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa, um sentimento daqui que a gente consiga analisar. Pelo visto, não. A gente cuidou dessas plantinhas, cuidou dessas plantinhas. Aqui a gente não pode fazer nada. Então o jeito vai ser a gente descer. Tô um pouco frustrada porque eu acabei... Tô um pouco frustrada porque eu não consegui fazer tudo o que eu queria ter feito lá no bar, na parte de baixo. Mas pelo menos a gente deu um jeitinho. Fez uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Vamos pegar então o violão. Eu acho que o jeito vai ser descer. Em direção ao RPG, né? Alex the Bard, pronto para servir. Time to head out. Não sei se o LARP vai rolar. O Ita não tá curtindo muito. Que bosta. Aparentemente o pai dele vai buscar ele aqui algumas horas também. Puta que pariu. Sugestões? Vou tentar falar com ele. Heroína. Tá. Vou ter que falar com o menino depois, então. Oi, esse garoto. Eu tenho... Sinceramente. Vai, bora sair daqui do apartamento. Será que a gente consegue ainda conversar com o pessoal da parte de baixo do... Do bar? Não, a gente não consegue. Pô, vacilei. Perdão, gente. Eu devia ter prestado mais atenção ali no bar antes de ir embora. Eu vacilei um pouquinho nisso. Vamos falar com o Itani, então, né? Ei. Mas a gente vai deixar essa conversa com o Itani pro próximo episódio. Se você tá curtindo, lembra de deixar o seu like, comentar e lembrar que você pode se tornar um membro aqui do nosso canal por apenas R$ 1,99 ao mês. Clique no primeiro link da descrição e confira todos os benefícios que você tem por apoiar diretamente o nosso canal. Dois beijos pra quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!